Em nome do Pai e do Filho, e do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Estimados irmãos e irmãs, vamos, uma vez mais, responder ao pedido de Nossa Senhora e rezar o terço, ou seja, deixar-nos guiar pela sua mão materna na contemplação dos mistérios da vida do seu Filho Jesus. Hoje vamos meditar nos mistérios dolorosos e entregar à Nossa Senhora todas as intenções que chegam a este Santuário bem como todos os pedidos que trazemos no nosso coração. No primeiro Mistério Doloroso contemplemos a agonia de Jesus e vamos pedir por todos os jovens para que, como Jesus, escolham sempre fazer a vontade do Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e 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 bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita sois vós entre as mulheres Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. No segundo mistério, contemplemos a flagelação de Jesus atado à cuna e vamos pedir nesta dezena por todos aqueles que, por serem fiéis à sua vocação, sofrem. Vamos pedir por todas as famílias em crise, por todos os casais em crise, por aqueles missionários que na terra de missão vivem dificuldades, por todos os sacerdotes que precisam da nossa oração, por todos os religiosos que precisam do nosso apoio, para que a todos chegue aquela consolação que São Maria pode dar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita à vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. No terceiro mistério doloroso, contemplemos Jesus, que é coroado de espinhos. E vamos pedir, nesta dezena, por todos aqueles que não são respeitados na sua dignidade humana. Vamos pedir por todos, desde a concepção natural até à morte, que não são respeitados enquanto imagem de Deus. Para que o Senhor Jesus os encha do seu conforto, para superarem os desafios que a vida e as pessoas lhes coloquem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus que carrega a sua cruz a caminho do Calvário e vamos pedir nesta dezena por todos os doentes por todos aqueles que sofrem para que sintam junto de si o Senhor Jesus que com eles leva o peso da cruz Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Ave Maria bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno No quinto mistério doloroso, contemplemos Jesus que é crucificado e morre na cruz E nesta dezena vamos pedir por todos nós, para que sintamos Maria como mãe Jesus, quando morre na cruz, dá-la a cada um de nós como nossa mãe Para que ela seja o nosso refúgio e o seu coração o nosso caminho que nos conduz até Deus Que todos nós, aqui junto de Maria, a tomemos como mãe Para que ela nos guie nos caminhos da vida Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus e o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. No final deste terço, entreguemos à Nossa Senhora todas as intenções e pedidos que trazemos no nosso coração. Também lhe entregamos as intenções de todos os peregrinos deste santuário. Rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco e por toda a Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Rezemos pela conversão de todos os pecadores, pela conversão de todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pela paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Saúde-nos, Nossa Senhora. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida do sur e esperança, nossa salve. A vós, peradamos, os degradados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Heia, pois, advogada nossa, esses nossos olhos misericordiosos a nós volvei e depois deste desterro mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piadosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que levais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que levante consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. O Senhor vos acompanhe. O Senhor vos acompanhe. O Senhor vos acompanhe. Obrigado.